Olá pessoal, meu nome é Lucas Coitinho e esse é mais um vídeo do meu canal e no vídeo de hoje eu vim reagir com vocês a nova música da Billie Eilish o clipe novo da Billie Eilish, da música What Was I Mad For antes de qualquer coisa, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, ativem as notificações e bora pra esse vídeo e bora eu gosto bastante, as músicas da Billie que eu ouvi, eu normalmente gosto só que eu não ouço porque eu fico triste real, tipo assim, posso estar super bem e daí eu ouço se eu vejo a letra, eu tenho a mania de ver a letra, já botei com a letra pra gente ver porque eu sei que é só o frio da coisa, né e tipo assim, pra entender os clipes às vezes também é bom, né então assim, só que eu ouço já ó, daqui a pouco eu já tô na bad porque, mano, as letras são muito fundo do poço, né é cruel maravilhosa, simples, um clipe bem simples, né convenhamos, é um clipe bem simples mas a música é muito boa a letra também é muito boa, triste como sempre, né, mas muito boa depende, assim, tipo aquela happy than ever happy than ever, não sei se é assim ela é uma letra triste, mas ao mesmo tempo ela é libertadora, né se tu for pensar então, tipo assim, mas é triste essa daí é triste o clipe bem simples, bem simples mesmo mas entregou tudo, tá? tá de parabéns, né gostei do clipe, gostei da música também é isso tô triste já obrigado a todos que estão assistindo se inscrevam no canal curtam, compartilhem ativem as notificações é isso tá até o próximo vídeo beijos tchau 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 Obrigado.